O crime bárbaro, uma tragédia na manhã dessa terça-feira, aqui no bairro dos Venanços, rua Eduardo Albuquerque, na cidade de Cradeus. Feminicídio seguido de suicídio. Possivelmente, o homem, por nome de Jorge Paulo, não aceitou o fim do relacionamento, terminou desferindo vários golpes de faca contra a vítima, por nome de Gerilene, e infelizmente, logo após, tirou a sua própria vida. Um fato que choca aqui a região dos sertões de Cradeus, perícia já dentro da residência por número 116 de cor branca. Aqui nós temos a polícia civil e também a viatura da polícia militar atendendo essa ocorrência. Os dois corpos irão para o IML aqui da cidade de Cradeus. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Está aí, portanto, meus amigos, um caso lamentável, meu Deus, misericórdia da humanidade, como o inimigo do ser humano, tem agido e usado pessoas para a destruição, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, que ele não veio para outra coisa, senão para roubar, matar e destruir. Está aí um caso lamentável, o homem identificado como Jorge Paulo, possivelmente, ele é suspeito de ter tirado a vida da própria companheira identificada como Gerilene, e depois ele impôs um fim à própria vida dele. Meu Deus, uma família destruída, porque a partir do momento que existe um casal, já existe uma família. Uma família é formada a partir de um casal. Existindo um casal, já existe uma família. Até antes de chegarem os filhos, de nascerem os filhos. Fato aconteceu muito triste, na cidade de Karateus, que com certeza está de luto nesse exato momento. Nossos sentimentos sinceros aos familiares das duas vítimas. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, Henrique e o Taba, Cleone Ximenez e Empreendimentos em Varjota, Lira, Perfumes e Cosméticos da Rino Devo, você entre em contato através do nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Siga nossas redes sociais, Roberto Lira Ceará, no Facebook, no Youtube e no Instagram. E assim, sendo seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, com alguma live, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação no seu celular. Se você não pegou a informação do início, assista o vídeo do início completo, que você, ao terminar a live, você pode assistir de forma completa. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.